Bom dia pessoal Tô aqui com mais um vídeo aqui pra mostrar rapidamente mais um livro aqui Aliás, acabei de fazer a leitura dele Chamá-lo Apointe, Oráculo Solar Da editora Record Nova Era Olha só O autor Chamá-lo é descendente da cultura que na sua época construiu o Tauantinsuio Encário Reúne milhares de pessoas em centros espirituais e de crescimento Interior na floresta e nos Andes da Bolívia, onde reside Literalmente, a essência solar é a voz dos amaldas Um ensinamento que, saindo da profundeza de um segredo milenar Começa a germinar em todos os corações disponíveis Este livro é a fonte de luz Para quem se sente sozinho Triste Sem perspectivas Ele é para ser consultado como um oráculo Pois traz instruções sábias dos xamãs andinos Dos espíritos da floresta Os ensinamentos ancestrais dos andes Desce as montanhas para buscar um novo homem Mais fraterno Isso é chamá-lo Basicamente, pessoal É um livro Deixa eu mostrar aqui Vocês estão vendo aqui A numeração aqui 112, 113 114, 115 Basicamente, vai seguir essa linhagem aqui São pequenos verbetes Eu não sei como que eu posso dizer No caso Pequenos versos assim Ensinando Essa sabedoria dos andes Olha só Vou ler algumas passagens rapidamente aqui A vida é uma trilha de beleza Para quem está acordado Xamanismo andino é arte sublime De viver plenamente O xamanismo andino É recomendável Àqueles que gostam de viver bem Bem mesmo O progresso moderno é cancerígeno Que o amor progrida E se esta fosse a nossa única casa E a vida a nossa última oportunidade E quando te apaixonares pelo amor A tua vida se tornará uma festa Basicamente, são 630 Tipo uns versos aí, né Então é um livro É um livro para ser lido Prefácio Olha só Introdução Vamos para o final aqui Tem algumas passagens Viajar para Bolívia As tribos de Pachamama As pegadas de Chamalo Como usar este livro Aqui ele explica Pode ser usado como um oráculo Pode ser usado Pode ser lido também intelectualmente Do começo ao fim Ele tem muitas explicações aqui Que não tem como também ler tudo Mas Esse livro aqui é a essência do Do chamanismo andino Do ensinamento do chamanismo andino É um livro para ser lido Com um momento de silêncio De introspecção É um livro Que tem muitas mensagens De De autoconhecimento Porque O autoconhecimento É a única maneira De nós nos conhecermos Completamente Ou quase completamente Não existe outro caminho É de dentro para fora Não existe outro meio Não existe outra forma Pelo menos Esse é o meu pensamento Porque Você pode no mundo aí Procurar De todas as formas Encontrar Um sentido Às vezes para a tua vida Mas Somente com conhecimento Com autoconhecimento Você vai Conseguir Explorar mais o teu interior Garimpar mais o teu interior Não é verdade? E E a sabedoria dos povos Aí do passado Aqueles que andaram Entre a gente do mundo aí Que deixaram seus pensamentos Os que estão ainda Poucos ainda Deixou essa essência Essa sabedoria Então esse livro Eu recomendo Eu recomendo esse livro aqui Apointe Oráculo Solar Com certeza Vocês podem estar Adquirindo esse livro aí Em algum site Pela web Ou numa livraria Na sua cidade E Fazendo Uma boa leitura Né? Então é só isso mesmo Pessoal É Só queria fazer Uma amostra aqui Rápida Né? Porque é impossível Ler tudo Mostrar tudo Né? Mas aqui fica Dado o recado Se inscreva no meu canal Né? Dê uma olhada nos vídeos aí Tem muita música Espiritual Muita música De qualidade Né? De povos aí De várias partes do mundo Principalmente Os povos aqui Nativos da América Né? Com toda a espiritualidade Que esses povos possuem Então fiquem na paz E Tenham um bom dia Até mais Bom dia a todos E aí Tchau